MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney parte 7, e antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não foi inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Uma princesa de Marte Durante a década de 1990, Jeffrey Katzenberg tentou produzir uma adaptação animada do romance. Depois de desaprovar a proposta de Ron Clements e John Musker para o Planeta do Tesouro, Katzenberg os ofereceu para dirigir A Princess of Mars. No entanto, os diretores não se interessaram e a Disney cedeu os direitos do filme para Paramount Pictures em 2002. Eventualmente, a Walt Disney Pictures renuncia aos direitos de A Princess of Mars, em titularia John Carter, que seria lançado em 2012. 2. Os Pinguins do Papai, versão Disney, baseado no romance Mr. Popper's Penguins. O projeto foi desenvolvido por John Grant, onde Eisner e Statham queriam que o projeto se passasse em Nova York contemporânea, no qual Grant contestou o enredo seria o mesmo do livro. 3. Pedro Coelho, versão Disney, Peter Rabbit. É um filme de animação proposto pela Disney baseado nos livros de Peter Rabbit, escritos por Beatrix Potter. Seria a mesma história de Beatrix Potter. A versão da Disney foi cancelada. Em 2018, a Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, Olive Bart Entertainment, Animal Logic, Sue Pantsito Entertainment e Screen Austrália, juntamente com a Sony Pictures, Rare Lindsay, lançaram uma adaptação de Pedro Coelho. Depois disso, eles fizeram uma sequência, chamado Pedro Coelho 2, ou Fugitivo. 4. Ghostopolis. Ghostopolis, baseado na história em quadrinhos, de mesmo nome, de Doug Ternepel, seria lançado em 2015, feito pela Disney Pictures e distribuído pela Seed Productions e The Gotham Group. A sinopse do filme era o seguinte. Um homem que trabalha para a força-tarefa de imaginação sobrenatural do governo tem um trabalho difícil para enviar fantasmas que escaparam para o planeta Terra para uma cidade conhecida como Ghostopolis. Porém, quando um menino vivo acidentalmente é enviado para o outro lado, o agente deve se unir a uma fantasma feminina para trazê-lo de volta. Os motivos do cancelamento são atualmente desconhecidos. O filme Ghostopolis foi cancelado permanentemente. Ghostopolis continua como livro, sem nenhum filme de animação. 5. American Dog, ou Cachorro Americano, versão anterior de Bolt. American Dog é um filme da Disney escrito e dirigido por Chris Sanders e deveria ser lançado em 2007. Um cachorro chamado Henry, estrela do próprio show, onde ele é um agente secreto. Enquanto ele estava em seu show, algo dá errado e Henry desmaia. Ele então acorda no deserto de nevada, a duas mil milhas de distância de sua casa. Cabe a Henry e alguns amigos, incluindo um gato caolho com um tapa-olho e um grande coelho ao longo do caminho, voltar para casa ou encontrar um novo. O filme foi considerado muito bizarro e surreal demais para crianças. Chris Sanders foi expulso da equipe durante a produção do filme. O filme foi retrabalhado no filme da Disney de 2008, Bolt Super Cão. O membro da Disney, Chris Sanders, deixou a Disney completamente e se juntou a DreamWorks para dirigir o filme de 2010, Como Treinar o Seu Dragão. Chris Sanders reutilizou o gato que estava com o tapa-olho em seu webcomic, Kiss Callu. Alguma das primeiras filmagens da encarnação original de Bolt foram carregadas por James Keller Em 26 de abril de 2021, 6. O Cão de Florença, Inspetor de Ossos Baseado no romance de Felix Salten, que também foi o autor de Bambi, Uma Aventura nas Florestas, o filme é sobre um detetive que se transforma em cachorro, o cachorro detetive, em Inspector Bones. Foi uma paródia direta do papel de Basil, Rhett Bond, nos filmes de Sherlock Holmes, Muito populares, na década de 1940, o Inspector Bones e Dr. Beagle enfrentam o professor Mongrel, The Mad Dog of London, ou Sir Siril Silheran. A história apresenta muitas piadas, autorreferências, no estilo Tex Avery. Muitos que veem agora acham o projeto, e muitos que as veem agora acham que o projeto era estranho para a Disney no início dos anos 40. Foi cancelado em favor de The Shack Dog e as peripécias de um ratinho detetive. 7. O Senhor dos Anéis De acordo com o animador, Wolfgang Rettmer, Walt Disney queria fazer uma adaptação para o cinema de animação de O Senhor dos Anéis. Na década de 1950, foi considerado muito complexo, muito longo e muito assustador para um filme da Disney. 8. O Príncipe e o Porco Em 2003, a Walt Disney Animation Studios anunciou que estava fazendo um novo filme de animação chamado O Príncipe e o Porco. É um conto de fadas centrado na grande aventura de um menino e seu porco, enquanto eles partem contra as probabilidades para tentar roubar a lua. 9. O Príncipe Sapo Uma adaptação satírica de A Princesa e o Sapo de Ed Bakker e o conto de fadas dos irmãos Grimm, The Frog Prince ou O Príncipe Sapo, foi desenvolvido por Eric Godberg e sua esposa Sue, e foi apresentado ao então presidente da Future Animation, Thomas Schumacher. O enredo seria o mesmo que a história. Thomas Schumacher rejeitou sentindo que o desenho animado satírico não seria popular entre o público. 8 anos depois, o filme se tornou A Princesa e o Sapo. 10. Reinhard, a Raposa Reinhard the Fox ou The Romance of Reinhard Foi um longa-metragem de animação cancelado que seria produzido pela Walt Disney Production. A trama central se passaria na Europa, no século XI, e seria sobre uma raposa mal comportada e seus truques. O filme foi totalmente cancelado. A Walt Disney Production fez Pinóquio como seu segundo filme de animação em 1940. E pessoal, e é só isso. Se você gostou desse vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não foi inscrito e seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as dedicações para contar a verba de novo. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!